Bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos aqui de novo na Casa das Tubas, gravando mais um vídeo para vocês, ok? Já falamos de muita coisa hoje aí, tá? Sempre eu vou estar gravando um vídeo aí para orientar vocês, tá? Sempre com orientação para melhor servir vocês aí, tá ok? Tá aqui, um case, já falei, dá para ver no vídeo e no site www.casadastuba.com.br Gravei do trombone, agora vou gravar do outro trombone aqui, ó. Trombone da Quasar, tá? Excelente preço, tá? O trombone aqui, ele de vara, tá? Com rotor, tá ok? Com rotor, não é aquele canela seca não. Isso aqui é com rotor da Quasar, excelente qualidade, tá? Falamos do Veril, está no outro vídeo aí, é só assistir. E temos esse aqui, da Quasar. Temos outros também, temos novos, usados, ok? E aí tem isso aqui, ótimo preço, não compre antes de falar com a Casa das Tubas, tá ok? Casa das Tubas tem tudo em tuba, tudo em acessório para o seu instrumento, tá ok? Sede própria, bem localizada aqui na Avenida Azélia 328, Parques do Camargo, Barueri, tá ok? Eu falei, Casa das Tubas! E aí tem aqui, olha lá, os comentários. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.